O Bloco Borrachudos sai sempre na quarta-feira de forno. Participa do Folia de Rua no desfile das Muriçocas do Miramar. E quem está conosco aqui no estúdio é o vereador Marcos Henriques, que é um dos fundadores desse bloco, não é esse vereador? É verdade, o Bloco começou despretensioso, onde nós queríamos um local para que os bancários pudessem assistir o Bloco das Muriçocas de maneira tranquila, com infraestrutura, com barco, banheiros. Só que com o tempo ele foi crescendo, a procura foi aumentando, que a estrutura de segurança foi muito positiva. E hoje nós contamos com aproximadamente 1.500 pessoas, não só bancários, como todos os convidados, as pessoas que têm, porque lá é uma estrutura em que você pode levar sua família, você tem segurança, você tem banheiros, restaurante, bar, e torna-se um camarote bastante aprazível para curtir a quarta-feira de fogo. Então esse bloco surgiu há 17 anos, já são 17 anos que estamos na avenida, vamos dizer assim, e que ele vem esse ano com força total, mais uma vez, uma banda, BRGB, que anima durante, quando passa um trio elétrico, para, aí depois volta a banda. E assim você sempre tem a animação dentro do bloco, que começa às 19h30. Esse ano nós estamos homenageando, é um ano de Copa do Mundo. O bloco dos borrachudos sempre tem um tema. O tema já foi a TV digital, já foi as águas no ano em que a gente comemorou as águas, já foi o cheque, esse cheque borrachudo, você quer um cheque, que a gente tentou fazer uma sátira com a questão do cheque borrachudo. E acabou sendo um nilto e agradável, porque borrachudo é primo da Moriçoca, né? Então ficou a Moriçoca junto com os borrachudos, e isso fez com que esse bloco hoje tenha tanto sucesso. Então esses temas, eles são bem interessantes, bem politizados, aliás, nem tanto, porque trata-se de uma festa carnavalesca. Mas esse ano a gente está homenageando a Copa do Mundo, não podia ser diferente. Esse ano nós temos a Copa do Mundo e a gente sempre escolheu esse tema. E o camarote fica na Avenida Deputada de Pessoa? Na Avenida Deputada de Pessoa, ali próximo ao, dentro do McDonald's, daquele restaurante, daquela lanchonete lá, McDonald's, em que nós pegamos aquele espaço e transformamos num grande camarote, onde as pessoas vão lá para brincar o carnaval com muita tranquilidade, com muita animação. Essa é a proposta, brincar com segurança, com animação, com infraestrutura, com uma boa qualidade, né? De pessoas. Você quer mais informações sobre os borrachudos e também outros blocos do Folia de Rua? É só você acessar o nosso portal e também as redes sociais da Câmara Municipal de uma pessoa. TV Câmara, Carnaval 2018. Carnaval é na TV e na Rádio Câmara, João Pessoa. Carnaval é na TV e 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 na